E aí meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Dragon's Dogma 2 Esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como tá pegando aqui o item cristal lamurioso Que é difícil de achar, certo? Eu tive trabalho pra encontrar ele É, esse daqui é uma essência cristalizada deixada por um lit, certo? Pontos que iremos encontrar o lit Aqui em Batarral, na verdade, que é em Batarral Bem aqui nessa parte, temos aqui a Tumba de Algutos, é o nome do local Finalzinho dessa tuba a gente vai conseguir E bem aqui na parte superior também, queridos Bem aqui onde que tem uma caverna O nome da caverna é Gruta da Cachoeira, se não me engano é Caverna da Cachoeira Bem aqui, mas eu vou mostrar pra vocês também, certo? Primeiro vamos fazer aqui da Gruta de Algutos, na Tumba de Algutos A gente vai pegar um caminho escondido aqui Estamos bem aqui neste ponto Geralmente tem um dragão também nessa parte, fica ligeiro Vamos aqui pra essa lateral, que a gente vai ter acesso a essa parte Aqui tem uma fogueirinha, caso vocês queiram utilizar Fica ligeiro que vai ter bastante inimigos aqui Bastante necromantes, bastante caveirinhas E pega pra esquerda Chega aqui e pega pra direita E à frente teremos uma área mais aberta dessa tumba Vou mostrar pra vocês Ele tá aqui nessa região Certinho Bem aqui à frente Finalizei o Lich Pegando o Trágico, já temos o Cristal Luminoso Ele não é de dropar muito o Cristal Luminoso, tá? E geralmente o tempo de respawn dele eu faço aí em 7 dias Faço passar 7 dias e ele reaparece Vou mostrar pra vocês agora lá na outra gruta Bom, queridinhos, que nem eu falei pra vocês Aqui vai ser a gruta da cachoeira Certo? Chegou aqui Faz essa caminhada toda aqui, ó Pra chegar bem aqui nessa elevação, ó Aqui a gente vai ter acesso ao segundo andar Certo? Aqui no segundo andar Já nessa parte Vamos ter aqui um amontoado de livros Uma sala, assim E vai ter aqui esse baú, ó Ao abrir esse baú Vai aparecer um Lich Olha logo a minha flecha aqui do mal Aqui nós finalizamos ele Tem hora que ele me entrega o Cristal Tem hora que não Como vocês viram agora Ele não me entregou o Cristal Mas onde que eu geralmente encontro ele de fato É lá no primeiro local Onde que eu mostrei pra vocês Beleza? Com isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Peço teu like, tua inscrição e teu compartilhamento Fazer importante demais pro nosso trabalho Importante demais para o nosso crescimento E manda aí na parte de baixo Teu comentário se o vídeo lhes ajudou Assim como suas dúvidas e sugestões E não deixem de assistir aí a playlist Que eu vou disponibilizar pra vocês no finalzinho desse vídeo aqui Contra as nossas dicas e explorações Daqui de Dragon's Dogma 2 Certinho? A gente se encontra nos próximos vídeos Tamo junto que é nóis E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma